A droga tem realmente acabado com a sociedade, uma degradação moral muito grande. A gente vê aí nas fechas, relatos de adolescentes aí, 13, 14 anos, trocando relações sexuais por droga. A sociedade está toda, vamos dizer assim, fazendo esse uso, principalmente do crack, que é uma droga devastadora e barata. A gente tem agora até uma mistura do crack com a maconha, que se chama agora a crackonha. Então é uma preocupação, a gente tem tentado aí de todas as formas combater esse mal, seja repressivamente com ações policiais, prendendo aí os traficantes, prendendo essas pessoas envolvidas diretamente com o crack, com o crack, com a maconha, com as drogas em geral, seja também com as ações preventivas. Esse é um lado forte da polícia comunitária, no caso do Ceará, o Ronda do Quarteirão, que é as ações do PROERTE, um programa aí que traz um resultado satisfatório, mas ele traz um resultado a nível de futuro. O Ronda do Quarteirão, ele segue uma doutrina, uma doutrina orientada, inclusive nas suas abordagens. Como o Ronda é recente, foi implantado e toda a implantação gera uma quebra de paradigmas, a sociedade leva um tempo para se acostumar, talvez nós estejamos colhendo esse momento mais propício, onde o cidadão prefere a abordagem policial do que a abordagem criminosa, pois nós temos esses dois tipos de abordagem. O policial, quando aborda ali, ele está defendendo um princípio maior, que é o da segurança pública. Então o cidadão que é de bem não pode se melindrar em abordagem policial. Temos aí o décimo batalhão, saiu aquela nomenclatura segunda CIA do segundo BPM, então nós já temos o décimo batalhão aqui no Iguadu. Certo. Não é mais provisório, já é lei estadual, já assinada pelo governador, né, sanção do governador, tudo, inclusive o Ronda do Quarteirão, que antes era um núcleo de policiamento, conhecido como núcleo de policiamento comunitário 23, passou a ser uma companhia, né, a terceira companhia do quinto BPCOM. Uma lei estadual aí que regulamentou todas as situações dentro da Polícia Militar.